Hum, beleza? Gravando! Oi pessoal, hoje eu queria falar sobre uma ideia Hum, ou melhor, um pensamento que eu tive essa semana Então, eu comecei a assistir uma série Que o protagonista ganha a oportunidade de ter o próprio planeta Onde ele pode criar qualquer coisa E ditar as regras de tudo Não importa o quão estranho Ele pode só querer que aquilo seja real Simplesmente porque é o planeta dele Só que ele fez um monte de escolhas absurdas E totalmente sem sentido Ao invés de resolver vários problemas Ele só ficou ditando regras inúteis Tipo... Toda sexta-feira se come com açougou quente E umas coisas bem idiotas Enfim... De qualquer maneira, eu me peguei pensando O que eu faria se eu tivesse meu próprio planeta? Na real, eu meio que percebi que isso é muito difícil de planejar Eu pensei em um monte de coisas Eu fiquei curiosa pra saber como outras pessoas chegariam a essa conclusão Por isso, hoje eu vou fazer um... Uma espécie de experimento social Eu quero saber como seria o planeta do Toshi É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje Opa, e aí, Laurinha? O que tem pra hoje? Certo, galera! Hoje a gente tá aqui pra descobrir o que o Toshi faria Se tivesse a oportunidade de criar um planeta inteirinho do zero Certo, galera! Depois eu sou cringe de fazer abertura de vídeo, né? Pera... Isso tem alguma coisa a ver com aquela série doida que tu tá assistindo Do cara que tem o mundo de Lego? Isso... Isso não vem ao caso! E vai ser assim Você pode falar tudo o que vier na sua cabeça As coisas não precisam já existir no mundo real Quem inventa é você! Boa? Aham! Beleza, entendi! Tá, deixa eu ver A primeira coisa que teria no meu mundo Na verdade, não teria São fronteiras Ah, seria tudo como se fosse um país só? É, nada de fronteira Porque assim todo mundo vai falar a mesma língua Se tem uma coisa que eu odeio É ver filme legendado Sem falar que eu quero poder dar um solê pelo mundo E conseguir me virar pra comprar as coisas E não morrer de fome Mas, se fosse tudo um país só O que ia acontecer com a cultura de cada país? Não, a distância ia continuar tendo, né? Não dá pra ter um paizinho só no planeta inteiro Mas se todo mundo falar a mesma língua Imagina a quantidade de vídeos de tutorial de criança árabe Que eu ia entender e poder consertar as paradas Uhum, interessante na real Parece que funcionaria na teoria Hum, ok E o que mais? Outra coisa que não ia ter é mosquito Cara, se tem um bicho que eu tenho um ódio mortal é esse Nossa, que raiva E eles ainda fazem questão de morder os piores lugares possíveis Mano, que diabo de sangue tu vai querer juntar da junta do meu bendinho? Do cotovelo? Da sola do pé? Não basta ser inútil, ainda faz o esforço de ser desagradável Ah, e pensando bem em mosca também Nada de mosca Mas esses insetos são meio que importantes Eles têm um papel fundamental na polinização E decomposição de matéria orgânica Sem falar na cadeia alimentar Ah, sua nerd Tá bom, vai Eu dou uma trégua pras moscas Porque, ok Decomposição Mas os mosquitos, não De jeito nenhum tu vai me convencer Que esse troço que espalha doença e chupa sangue é importante Pra polinização tem abelha, borboleta e um monte de coisa Eu o compenso com o dobro de abelha Salve as abelhas e tudo mais, né? Mas mosquito não Tá, tá, ok Vai, continua Outra coisa que é total e absolutamente indispensável é tic-tac Tic-tac? A bala é tic-tac? É, tic-tac Seria tipo uma iguaria nacional Tipo, tá ligado aqueles pãozinhos que a galera traz no restaurante antes do prato principal? Então, tic-tac A ponto de ser distribuído, sei lá, de graça Todo mundo ia ter acesso fácil e democrático ao tic-tac Ai, eu não sei quem raios iria querer comer tic-tac antes do almoço, né? Mas, ok, então, né? Você não acha que as pessoas não iam ter problemas de cárie? Ah, é fácil de resolver essa Só dá escova de dente grátis pra todo mundo na aquisição de cada tic-tac É, ok, né? Ahn, mais alguma coisa essencial? Torneiras onde sai água comum e coca zero Da mesma torneira? Não Quer dizer, sim Ahn, sei lá, depende da instalação As torneiras não iam ficar sujas? Imagina, a água com gosto de coca? Tá, duas torneiras, então Seria o padrão de instalação do meu mundo Ah, outra coisa Todos os dias teriam 23 graus 23 graus é a temperatura perfeita Nem calor, nem frio Você pode sair com roupa confortável Bota de frio se for fiorento De calor se for calorento E todo mundo fica feliz em 23 graus E como você pretende fazer isso, seu doido? Ah, já sei Vai construir uma redoma ao redor do mundo inteiro Pra controlar a temperatura? Ué, se for preciso É o meu planeta, não é? Eu faço o que eu quiser, ué Ahn, tá Beleza, espertinho Mas o mundo não pode ser só flores e cores, né? E vem cá Não existe problemas pra serem resolvidos no seu mundo, não? Ai, Marco Pensar nisso é muito difícil Pra que eu ia querer ter os problemas no meu mundo? É só eu pensar no mundo onde eles não existam Não vai ter nada dos problemas que a gente enfrenta no mundo real, ué Simples assim Já tá resolvido Ou nunca nem existiram pra início de conversa No meu planeta eles só não existem e pronto Mas não necessariamente precisam ser problemas de verdade Como os que já existem no nosso mundo Só precisa ter soluções realistas pra problemas inventados Exemplo Como seria o seu sistema de governo, aliás? Você teria órgãos governamentais pra te ajudar a governar? Tipo, congresso, tribunal e essas coisas? É, outros órgãos públicos pra tomar as decisões Decisões? Ah, isso é tudo comigo Eu mando em tudo Nem precisa de eleição assim Tosismo supremo Ah, é... Então você vai ser um ditador? Não, claro que não Aliás, eu seria tão bom governante que teria nenhum imposto Ninguém paga imposto Que coisa mais inútil Ué, e como você ia fazer pra arrecadar dinheiro? As pessoas, ué Tô vendo que você não entende muito sobre isso, né? Isso o quê? Hum, nada não, nada não Ah, uma coisa super legal que teria no meu planeta É que todo mundo só anda de moto Só moto Ia ser o único meio de transporte Mas também não pode ser tudo moto, né, cabeção? Como você ia fazer pra transportar cargas importantes? E os bebês? Não pode colocar os bebês em motos Caramba, Marco Mas tu enche de problema tudo também, né? É claro Alguém tem que se certificar de que o mundo sirva para todo mundo viver Não só você É seu planeta Mas tem outras pessoas nele, tá? Não tem como você ser um governante sem ninguém pra governar Tá, tá Beleza, pode ter caminhões então Mas, obrigatoriamente, todos eles têm que ter a pintura do Optimus Prime E ser de algum dos modelos que já apareceram no filme Sem exceção Ah, menos mal, eu acho Mas então os caminhões de transporte se transformam? Isso ia ser maneiro Não Nada de transformação Eles saem destruindo tudo Que nem doida A bagunça que isso ia causar pro governo Meu Deus Eu é que não vou pagar a conta de robôs gigantes Ai, até que enfim uma decisão sensata Mas, poxa, justo na vez dos robôs gigantes? É... Robôs gigantes são maneiros mesmo Então, faz o seguinte O esporte mundial que as pessoas assistem é a luta de Gundam Robôs gigantescos lutadores saindo na porrada Tem televisionamento, patrocínio e tudo Mas Gundam geralmente tem gente dentro controlando Os seus seriam tripulados ou não tripulados? Tripulados, óbvio Tá, maluco? Isso é loucura É muito perigoso colocar pessoas pra lutar dentro de robôs Elas podem morrer Ô, Marco, já viu alguém morrer de luta de Gundam, é? Não, não, mas também não existe Tá, então, perfeitamente seguro Olha, eu achava que eu não batia bem Mas agora eu tenho certeza absoluta Mas tudo bem, vai Uma coisa que eu sempre me perguntei foi o seguinte Que tipo de profissão que não existe você inventaria? Tipo, eu, quando eu era criança, eu sempre quis Dinossauros O quê? Dinossauros, no meu planeta vai ter dinossauros Tá, mas... E as profissões? Treinador de dinossauros, ué Olha, tá bom, tá? Tudo bem, você venceu Nossa, sinceramente Tem muitos prós e contras de viver nesse seu planeta, hein? Você tem um jeito muito maluco de acabar com os problemas Mas deixou um monte de pontas soltas Ainda não me explicou como faria pra transportar os bebês E os dinossauros? Como você ia fazer pra não deixar virar um Jurassic Park maluco, sabe? Ah, eu com certeza não iria morar nesse seu planeta doido Ah, mas aí não tem graça Do que adianta ter tanta coisa maneira, então? Tu não tá me fazendo criar um planeta? Então tu também tem que viver nele Até porque tu me fez seguir todas as tuas regras chatas O mínimo que tu pode fazer é tá lá pra garantir que eu vou cumprir elas, não? Tá bom, então Presidente Toshiro Acho que já chega de construir um planeta por hoje, né? Mas e aí? O que você achou? Se divertiu? Ah, foi maneiro, vai Eu não sou tão criativo pra pensar em tanta coisa Então eu acho que eu só ia mudar o que eu falei no mundo que já tem Ah, talvez eu tirasse as anomalias espirituais também Eu ia ser o presidente Então eu não ia ficar desempregado se eu não trabalhasse com isso Mas e o resto da Gurem? Ah, fica com as profissões que ainda existem, ué Alguém tem que treinar os dinossauros Sabe que me bateu a curiosidade de saber como seria o mundo do Tomzinho? Será que ele iria tomar decisões como humano ou como gato? Olha, agora eu também quero saber Mas enfim, pessoal, e vocês? O que vocês gostariam que tivesse de diferente no mundo de vocês? Conta pra gente nos comentários Deixa o like se gostarem do vídeo Assistam os vídeos anteriores e se inscrevam no canal Pra não deixar de perder os próximos Então, até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.